Saiu, porra! Não precisa ficar assim, só deixa ela pra lá, você vai arrasar? Eu sei que eu vou arrasar, mas ela não vai participar desse concurso. Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Meneghel. Beijo no ombro, tu recalque parcialogia Beijo no ombro, só pra as invejas, as vezes... Eu não sei pra que serve um pepino cortado em rodelas, pra mim não serve de nada. Mãe, só mais um pouquinho, tá? Ô mãe, tu não tá vendo o que eu tô vendo. Geraldo acabou de chegar na casa dela cheia de sacora de roupa. Tenho certeza que aquilo é roupa pra ela usar no concurso. Meu Deus do céu. Como é que a gente vai fazer isso, cara? Que a gente pensou na coisa do artístico, a gente não pensou na roupa. Como assim não pensou na roupa? O Maico não fez uma roupa? Fez um tubete lindo pra mim. Pega esse tubete e enfia no teu... Morre, para! Porra, eu ia falar no teu armário que eu não sou de xinga! Ah, é? Maico, pelo amor de Deus, faz uma roupa pra ela. Ai, tá, eu vou ver o que eu posso fazer, né? Vai ver o que você pode fazer. Eu vou acabar com essa palhaçada. Ah, contigo mesmo. Vai ver o que eu posso fazer. Para, mãe, ei, para! Eu não quero saber. Pode fazer! Tá ali, é, morra! Pode fazer! É isso, porra! Eu vi o que você pode fazer, porra! Ai, queria fazer uma cena de novela! Para, não! Chega! Pode fazer! Chega! Acabou! Acabou! Não tem respeito! Você acabou com a minha vida! Eu amei! Porra! Eu não tenho respeito! Aqui, gastando minha luz, aqui, gastando minha luz com essa máquina de costura! Grado, mãe, que grossa você é, viu? Olha que grossa a minha sola de sapatos. Quer ver que é grossa? Tá, 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 mãe, tá? Me deixa em paz, pelo amor de Deus, como é que eu vou recuperar tudo isso, meu Deus? Não me faz o sal, tá? Por que sal? Não aumenta a minha pressão. Ai, pode ser um pouco mal, aqui. Olha que vai, falhaçada. Eu vou lá fora, e eu vou fazer o sal grosso, porque eles vão ver o quanto eu vou acabar com a vida da Geralda. Eu vou destruir essa mulher como se fosse minha unha nessa parede. Fala, graça! Quer alguma coisa? Não, vim ver se a lua tá minguando. Ih, é um amor, hein? Tu se acha muito bonita, né? É, é o pessoal na rua que fala, porque quando eu passo, o pessoal fala aí, beleza? Ah, meu Deus, olha só, esqueci, menino, a minha sacola de mercado lá na barraca da Lurdinha. Pelo amor de Deus, Canário, olha aqui as minhas bolsas, guarda aí, que eu vou lá nos... Vai lá, vai lá, mas não demora não, hein, que eu já tô fechando, hein. Não, não demora não. Ah, Canário, ai, você pode fazer uma gentileza? Você não me consegue um outro regulamento? Eu perdi o meu, ó que louca, perdi. Peraí, peraí, tem lá dentro. Tranquilo. Ela tem dois, ela vai virar o saci. Eu vou fazer questão de sumir com esse sapato na minha chubachete. Ninguém vai perceber nada. Graça. Oi, oi, oi. Peraí, peraí, aqui, o regulamento. O que que é isso? O regulamento. Ah, é verdade, eu tinha pedido. É, tá bom, eu vou, eu vou lá dentro. Peraí, peraí. Oi, oi. Tá preparada? Claro. Animada? Sim. Amanhã é um grande dia. Eu só não nasci preparada porque eu nasci sem cabelo. Peraí, peraí, cara. Mas o que que é isso aí? Aqui no sul do Equador, tá esquisito isso aí, hein. É, hernia umbilical. Peraí, eu fui trocar de roupa, agora me deu vontade de urinar. Meu Deus, eu vou usar fralda pra não deixar a roupa. Oi, oi. Ai, graça, pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, não sei. Você tem um sapato de salto pra me emprestar? É, eu sou o do sapato de salto, né, porque eu sou fina, né. Ai, você não empresta, Umi. Eu não sei, vai depender se é minha entidade, vou ver com ela, só acho assim. Ah, então vê. Oi, filha. Eu só aqui pra falar em nome da graça, é... Na verdade, o que eu queria dizer é que você é uma cretina. Você é uma vaca. Ai, graça, vê louco. Não é a graça que tá falando, é a entidade dela. Pergunta se vai me emprestar a graça. Tudo bem, a graça tem uma alma boa, ela vai deixar você pegar um sapato dela. Sobe. Ó, vamos lá no quarto. Obrigada, graça. Ai, meu Deus, não sei nem como agradecer. Vai, vai. Marraia. Uhul. Já chamaram, já chamaram, já me chamaram? Fica calma, fica calma, fica na moral. Tá, tá. Tá. Fica despreocupada, essa graça vai arrasar, tá linda? Atenção, minha gente, atenção. Vai, 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 vai. Ai, vai, vai. Esse concurso do piscinal tá pegando fogo, minha gente. Tá pegando fogo, minha gente. É a coisa mais linda de se ver. Quem tá animado, faz barulho aí. Agora, Maiko, vem cá, cai um grampo aqui rapidinho. Ele falou a coisa mais linda de se ver, eu só tô vendo dragão aqui, Maiko. Fica quietinha, né, Fiona? Peraí, minha gente, peraí. O que que houve? A candidata Geralda não compareceu. Ué? Portanto, ela está desclassificada. Ah! Ô, Brite, mas também, né, não sabe andar de salto. Provavelmente ficou com medo de cair na piscina. Recua, né? Recua. Tô com uma dó dela, né? Ô, Maria. Oi, oi, oi. Tu não tá achando isso muito estranho, não? A Geralda tava animadona pra participar. Não sei. Às vezes me olhou, ficou insegura. Atenção, senhoras e senhores. Vamos agora chamar a nossa última candidata para adentrar a passarela. Com vocês, Graça! Arrasa! Oi! Valeu! Gostaria! Gostaria agora! Gente, tá fazendo agora. Graça! Uma mulher guerreira de fibra Representa a força da mulher brasileira. Mãe de 14 filhos! Foi tudo parto normal. Essa mulher nasceu pra brilhar maravilhoso! Beuza! Brilha! Agora chegou a hora. Chegou a hora da nossa candidata Graça mostrar todo o seu talento no momento. Apresentação Artística! Eu ensaiei, eu ensaiei. Teste, som, som, som. Tá bom. Jesus! Tá ruim, tá? Mas eu vou falar aqui mesmo. Eu ensaiei... Não, 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 não. Tá, tá. Uma rua, ela é de mão dupla, porque ela tem duas setas na fraca de ir e vir. Se você foi, porque tu iu. Se você voltou, porque cê veio. Agora, se tiver caminhão, espero o sinal vermelho. Meu Deus! Olha só, mãe, eu preciso te falar. Cara, desse jeito, você me transborda de orgulho. Não transborda, não. Tu seca, já é ruim, transbordando. Não, sogrinha, olha. Muito lindo, sogrinha, você é uma inspiração. Olha aqui, fiquei toda arrepiada. Arrepiada aonde, hein? Tudo. Tudo. Depois de ficar. Arrebentou. Não, mãe, sério mesmo, nessa altura do campeonato, a galinha ficou chocada. Sério mesmo. Tá, eu vou me sentar junto com as outras coisas. Vai lá, vai lá. Shortinha. Merda aí. Vai lá. Querida, vai ter cena. momento, vamos acalmar, porque agora chegou o momento de aguardarmos a apuração. Eu tô nervosa. Eu vou aproveitar pra distribuir meu cartão, porque assim, a roupa da candidata foi eu que fiz, sabe? Então, se quiser o look, manda um lá. Ele é raro. Ele é raro. Marcos! Marcos! Ai, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Chegou o grande momento. Ai! Foi uma disputa muito acirrada. Que é acirrada, porra. A cara dessas mulheres é acirrada, olha a minha. O critério do desempate foi história de vida. Sai, meu Deus. E quem leva? Quem leva? O prêmio. O prêmio. Madura no piscinão é... É. 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 Graça! Muito bem. Só é, vai. Mereceu, mereceu, mereceu.